Um vídeo informativo para você no seu canal Clube Rádio News e galera vou apenas anunciar para vocês neste vídeo que eu recebi uma boa notícia hoje dia 12 de outubro de 2024 uma boa notícia porque já estava esperando essa boa notícia há mais de 4 anos que a última notícia que eu recebi do cartão de crédito do banco PAN foi exatamente em dia 11 de setembro de 2020 quando eu faço aniversário depois diz não recebi mais nenhuma boa notícia então recebi hoje mais de 4 anos depois esta boa notícia o banco PAN que hoje tenho ele que foi eu abri essa conta no finalzinho de 2018 no início de 2019 que eu abri essa conta foi logo no início que começou né que eles começaram a dar a conta digital que antes era só cartão de crédito depois passaram a ter a conta digital e aí eles ofereceram a conta digital eu abri então meu cartão passou a ser múltiplo e aí o seguinte ele veio tendo uns aumentos periodicamente mas um aumento pouco e depois o último aumento foi em setembro de 2020 e agora hoje dia 12 de outubro de 2024 eu recebi uma outra boa notícia e aí eu estou passando para vocês porque realmente para mim é uma boa notícia o banco PAN ter aumentado o meu limite e aí o seguinte o meu limite foi para sete mil e trezentos reais é um limite bom para o cartão de crédito sem anuidade não tem anuidade nenhuma é um cartão múltiplo e quem sabe você também recebeu ou vai receber essa boa notícia quem sabe o seu aumento vai ser bem maior do que o meu né eu espero que o seu seja bem maior do que o meu o meu já fiquei realmente feliz por ter esse aumento ele foi para sete mil e trezentos reais algo que estava parado há quatro anos quatro anos parado e agora então tive esse aumento então estou feliz estou passando para vocês e aí quem sabe né eu estou passando isso para vocês para vocês também ficar feliz ficar aguardando o aumento de limites por acaso você já é se você é cliente do banco PAN e tem o cartão de crédito do banco PAN ou infelizmente ainda não tem o crédito aprovado e quem sabe você vai ter o crédito aprovado que o banco PAN está vindo aumentando o limite por isso que eu estava aguardando com ansiedade esse meu aumento essa minha boa notícia porque ele aumentou de outras pessoas ligadas a mim aqui da minha família e eu não então eu falei opa está chegando vou aguardar que vai chegar a minha vez e chegou hoje dia 12 de outubro de 2024 e quem sabe vai chegar a sua vez ou já chegou junto comigo fazendo esse vídeo você veio aqui ver exatamente para conferir que o seu também chegou essa boa notícia então está aí galera o banco PAN tem um cartão de crédito tem vários cartões de crédito mas o cartão de crédito dele é múltiplo crédito e débito está atrelado a conta o meu é da bandeira Mastercard mas ele tem também da bandeira ELO também que é um cartão múltiplo e tem da bandeira Visa que não é um cartão múltiplo mas ele tem da bandeira Visa então ele tem Mastercard, tem ELO e tem Avisa o meu é um Mastercard múltiplo e aí o seguinte galera se você é cliente do PAN também você vai receber essa boa notícia e se você não é cliente faça o seguinte se você quer ser cliente basta você ir no site do banco PAN e abrir a sua conta ou baixar o aplicativo do banco PAN aí na sua loja de aplicativo tanto do Android quanto do iOS tanto né você pode ir não importa se é Android se é iOS se você tem o iPhone ou se você tem outros telefones que roda o Android não importa você vai nessa loja de aplicativo digita banco PAN baixa o aplicativo e dá continuidade a abrir a sua conta porque agora os cartões de crédito banco PAN está atrelado à conta então aí você abre a sua conta e seja aprovado no cartão de crédito ok bom então tá aí galera eu vou desejar para você boa sorte boa sorte mesmo de verdade a conta é sem anuidade o cartão de crédito é sem anuidade pode vir no Mastercard pode vir ELO a bandeira Visa eu acho que é da daft não sei se ainda está aprovando os cartões da daft da bandeira Visa mas o Mastercard é múltiplo e é sem anuidade e também o ELO é múltiplo sem anuidade então quando você abrir a conta pode vir ELO ou pode vir Mastercard eu acho que a ELO também tem na ELO tem a categoria né a variante estelar eu creio que seja isso mas o meu é um Mastercard estou feliz com o meu limite de 7.300 muito obrigado PAN e aí eu vou deixar para você uma boa sorte se você também é cliente do Banco PAN terá também aumento e se você não é abra sua conta e peça o seu cartão de crédito ou seja, é automático abrindo a conta automaticamente você vai para uma análise de crédito e poderá ter rapidamente aí que a informação é muito rápido se você vai ser aprovado ou não no cartão de crédito do Banco PAN boa sorte galera até a próxima até a próxima Tchau